Pessoal, se prepara pra mais um vídeo de muita aventura! Hoje nós vamos fazer Guerrinha de Bexiga! Aqui é o seguinte, temos participação especial no time das meninas! Maria Clara e Baby Alive! E no time dos meninos, temos JP e Lucas Neto! A dinâmica é o seguinte, a gente tem que proteger os nossos bonecos. Eu e a Heloísa vai proteger as bonecas e os meninos bonecos. Sempre que a gente acertar os bonecos, a gente ganha no bando! Quem vai ganhar? Menino ou menina? Menino! Fala, Heloísa, menina! Menina! Eu vou acertar o boneco de vocês! Eu vou acertar, vou ganhar monstro! Eu vou acertar! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso aí, galera. Fim de jogo aqui. Ó, as bexigas na piscina. E quem ganhou foi as meninas e os meninos. Porque deu empate. Empate. Olha lá que legal. Todo mundo brincando. Ó, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal pra mais vídeos divertidos, viu? Que Deus abençoe e guarde cada um de vocês. Um beijo. Tchau.